E aí pessoal, beleza? Flaming aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like, se inscrever aí no canal e bora pro primeiro item. O primeiro item que a gente tem aqui, rapaziada, é essa barra de chocolate aqui, tá? É uma mochila, tá com 4.400 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Eu vou deixar aí o link do item e do mapa aí pra vocês no comentário fixado. Agora eu vou entrar lá no mapa e explicar pra vocês como é que pega esse item aí. E basicamente aqui, rapaziada, esse aqui é mais um evento do Onca, né? Então nós vamos clicar aqui, ó. Aqui está o item, né? E aqui fala pra gente pegar aí 20 barras, né? E completar aí o desafio do Onca, tá? É o mesmo desafio dos outros aqui itens, tá? O mesmo desafio aí eu até mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar nesse aqui também, tá? Lembrando, né, que aqui não tem estoque, então eles vão repor o estoque aqui. Deveria ter um contador aqui, mas como acabou de sair o item, pode ser que esteja bugado, beleza? Então dependendo de cada pessoa aí, pode ser que esteja bugado, mas eles vão colocar aqui estoque. Então verifica aí quando que eles colocam o estoque, tá? Lembrando que era pra ter um contador aqui, mas como eu falei, tá bugado, beleza? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como completar o desafio. As barras aí são fáceis de conseguir, tá? Mas eu vou mostrar algumas aí pra vocês conforme eu vou mostrando como completar o desafio, beleza? Então a gente vai falar com o Onca aqui, né? Ele vai dar pra gente 5 enigmas. Aí ele, bom dia, meu querido, blá, 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 você quer solucionar meus enigmas? Aí você fala esplêndido, beleza? Aí ele fala aqui, ó, vasculhe o riacho e encontre o trono do Krieg. Você ganhará um mimo de doce. Então, se essa mensagem aparecer pra você aqui, beleza? Essa frase aqui, eu vou mostrar pra vocês a localização. Você vai clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, beleza? Então vai vir pra cá, tá? Lembrando que se você sabia onde ficava, ó, tá aqui uma barra de chocolate, né? No meu caso aqui tá completado, mas eu acho que tá bugado. Você vai ter que procurar mesmo a barra de chocolate. Então tem uma barra de chocolate aqui, tá? É que acabou de sair, meu amigo. Quando o açaí tem esse novo, todo o mapa fica bugado aí, beleza? Então tá aqui o presente. Você vai interagir com ele aqui e a gente completou o primeiro enigma. Ali tem uma barra de chocolate. Aqui atrás dessa pedra tem uma barra de chocolate. E ali do outro lado tem uma barra de chocolate, tá? Então, lembrando, tá completado aqui, mas é bug, tá? Isso aqui é bug, ó. Tem uma barra de chocolate aqui, tem uma barra de chocolate aqui também em algum lugar. Se eu me lembrar ali, ó. Tem uma barra de chocolate. Então eu vou continuar mostrando a localização aí, porque eu tenho certeza que é bug. O servidor vai, com certeza, cair aí. E eles vão ter que mexer até porque não tá mostrando o computador aqui, tá? Então, já vou tá lá e vamos pegar o segundo enigma aqui com ele. Falar com ele aqui, rapidão. E você encontra lá o que procura, onde a Ravena faz seu ninho. Então, a gente vai lá no Jovens Titãs, né? Vamos vir aqui, entrar aqui no elevador. Aqui atrás, ó. Fica um... É aqui, está a Ravena, ó. Aqui está a Ravena. Aqui está o presente. Então, interage com o presente. Legal. Vamos voltar lá. É um enigma, mano. Igualzinho o outro. Beleza? Então, quem já sabe a localização aí, nem vai precisar ver essa parte aqui. Beleza? Mas quem não conhece aí, vai ter que ver tudo isso aqui. Chocolate e verdura pode ser uma combinação esquisita. Escale até o topo da montanha... Até o topo do castelo de cenoura e terá uma agradável surpresa. Então, a gente vai lá. Vai vir aqui, ó. No Babeers, né? Ali tem um chocolate, tá? Ali tem um chocolate. Beleza? Pra cá, acho que tinha um chocolate também. Vamos... E aqui, ó. E aqui, no topo, está o presente. Interagimos com ele. Aqui tem outro chocolate. Né? Então, vamos voltar lá. Falar com ele aqui de novo. Há um pote de ouro no fim do arco-íris, mas meu chocolate pode ser encontrado onde os arco-íris são feitos. Então, a gente vai aqui no gumbau. Beleza? Vamos vir aqui no gumbau. Nessa casa aqui, na frente, tem um chocolate, tá? Dentro dela. Lá no fundo, tem um chocolate. Ali em cima tem um chocolate. Beleza? E eu estou mostrando o chocolate, mesmo que esteja completo aqui, é porque está bugado. Tá? Então, eu estou avisando várias vezes aqui, porque tem que avisar, né? Que tem gente que parece que a gente se explica e se explica e a pessoa não entende. Ali, ó. Tem outro chocolate. E aqui está o presente. Pegamos aqui. Legal. Show. Vamos voltar lá. E eu acho que este aqui foi o último, né? Deixa eu ver. Este aqui foi o último. Chocolate vai bem com o bolo. Tenho certeza que o príncipe Evandoi ficará feliz em dividi-lo com você. Então, o príncipe Evandoi é este cara aqui, ó. Vamos vir para cá. Legal. Vamos vir para cá. Aqui em cima tem um chocolate aqui, ó. Em cima tem um chocolate. Então, aproveita e já pega aí. Aqui está o presente. Beleza? E aí, esse é o Enigma. O Enigma completou aqui. Beleza? Aqui não mostrou o que é. Completou agora. Aí agora, rapaziada, vocês terem que procurar as barras de chocolate. Eu mostrei algumas. Aqui tem algumas também, ó. Aqui mesmo no lobby, né? Vamos chamar assim de lobby. Aqui tem algumas também. É bem fácil de encontrar. Tem uma ali em cima, se eu me lembro bem, né? Tinha uma ali em cima. Deixa eu ver. Tem mais alguma para cá. Ó, tem uma aqui atrás, né? Tem outra bem aqui em cima desse guarda-chuva. Beleza? Então, se caso, né? Desbugar aí e as barras... E sumir aqui, né? A contagem das barras de chocolate. Vocês terão que procurar. Beleza? E fazer aí o desafio. Então, é basicamente isso aí. Boa sorte. Bora para o próximo item. Próximo item aqui, rapaziada. É essas arvorezinhas aqui de Natal. Tem 4 mil de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Bom, e aqui é o seguinte, rapaziada. Para pegar o item aqui nesse mapa, nós vamos clicar aqui em gratuito GC. Beleza? Está aqui o item. Assim que ele fica nas costas, né? Fica bem engraçado. Beleza? Também mostra a quantidade que tem aqui. E para pegar esse item, você vai ter que girar aqui a roleta. Tá? Lembrando que você ganha aí o spin na roleta aqui, completando o quest, né? A primeira quest aqui é jogar 10 minutos. A segunda é abrir 200 pedras aqui, né? E a terceira é fazer 50 kills. Aí quando você completa, ele te dá novas quests, né? Do mesmo jeito. Então de 10 é para 30, de 200 é para 500 e de 50 vai para 100, beleza? E aí você completa, ele te dá mais quests de novo, beleza? Aí você gira aqui e tem que pegar aqui, ó. Quando pegar aqui, você ganha o item UGC. Então é um item aí que depende da sorte. Para você girar as pedras aqui, ó. Você precisa desse negócio azul aqui. E você consegue quando você derrota os monstros aí. Então você é iniciante aí, você também vai conseguir abrir aí. Girar a roleta aí também para pegar esse item. Beleza? Então, boa sorte. Bora para o próximo item. O próximo item que temos aqui é essa caixa aqui de presente, né? Também é um item grátis limited aí para vocês. Com 3.800 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E para pegar os itens UGC aqui nesse mapa, nós vamos clicar aqui em UGC grátis, né? Aqui vai estar o presente, né? Eu acredito que seja esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem muito item aqui, né? Tem que dar uma olhadinha. É esse aqui mesmo. E aqui fala, né? Que precisei de 260 UGC coins, né? Esse mapa aqui, rapazada, tem muito item, né? Teve item aqui que passou o mês para ele acabar. Porque é bem dificilzinho de pegar, beleza? Necessita aqui dessa UGC coin aqui, né? Essas moedinhas aqui. E você consegue essas moedinhas aqui no presente, né? Aqui na presente, nos presentes grátis, né? Você ganha em 1h30, 20 moedinhas. Algo assim do tipo. A segunda forma é abrir essas caixas aqui, ó. Então, você clica aqui em Open. E aí você tem a chance de pegar aí, né? Essas moedinhas também, né? Se você tiver sorte, você consegue pegar. Essas caixas aqui, rapazada, você consegue fazendo a dungeon, tá? Então, aqui tá a dungeon, né? Então, fazendo a dungeon, você ganha bastante dessas caixas. E a terceira forma é vocês vindo aqui, ó. No pico, né? Subindo o pico. Tem um, tipo, um mobzinho. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui até fala, né? Então, aqui tá o pico. Você vai ter que chegar até lá no topo, lá. E se eu me lembro bem, você ganha 50 quando você chegar no topo. Eu não sei se dá para repetir. Se der para repetir, é perfeito. Porque aí você fica refazendo várias vezes aí. E aí consegue pegar os itens de boa. Beleza? Então, é basicamente isso aí, rapaziada. Espero ter ajudado aí. Boa sorte. Bora para o próximo item. O próximo item que temos aqui, rapaziada, é esse chapéu aqui do Vans, né? Muito irado, muito legal aí. Tem 15 mil de estoque, beleza? Junto com ele, a gente também tem esse outro item aqui, né? Que também tem 15 mil de estoque. E você pega aqui nesse mapa. E beleza, pessoal. Aqui é o seguinte, que já mostra, né? Para pegar os itens aqui, né? O primeiro item aqui, né? Para você pegar ele, você vai ter que completar aí o passe de férias, tá? É aqui, ó. Clicando aqui, tem o passe de férias. Beleza? E o passe de férias, você vai completar jogando, tá? Então, basicamente, você vai jogando aí. Você vai ganhando XP até chegar aqui no final. Então, é questão de jogar mesmo o jogo aqui, beleza? Assim que você monta aí o passe de férias. Já o segundo item aqui, né? Você obtém ele e ele é um pouquinho mais fácil, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui do lado aqui um contador, né? Estão vendo aqui um contador. E a cada 10 minutinhos aqui, ó. Vamos vir para cá. Aquele carrinho ali, ó. Do Papai Noel vai soltar um presente no mapa, tá? Então, vai soltar um presente aqui, ó. Na pista de skate, beleza? Vai soltar um presente aqui na pista de skate. E aí, você vai ter que chegar lá, apertar E e dar claim no item. Basicamente isso, tá? Então, esse aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Verifica se tem estoque aí, tá, rapaziada? Esse aqui é o do chapéu, tá? Esse aqui é o do chapéu, então o chapéu ele é fácil de pegar. E aí, se vocês não quiserem pegar o outro aí, vocês nem jogam mesmo, tá? Porque o outro vai ter que jogar bastante para o pai farmar, né? Bastante XP, né? Completar as quests aqui e coisa e tal, né? Coisa e tal aí, né? Então, basicamente aí, espera que esse tempo acabar. Ele vai soltar o presente aí. Você chega perto da claim e pega o item, beleza? Então, é basicamente assim que vocês conseguem aí o negócio, beleza? Quando você chega aqui no jogo, né? A primeira vez ele te dá algumas missões aí para vocês completarem, beleza? Tem um tutorialzinho aí básico. Então, você vai ter que farmar bastante XP para você, né? Opaque esse passe, né? Opaque o passe, beleza? Então, o chapéu aí, vocês vão ter que esperar o Papai Noel aí dropar o presente, né? E o outro, vocês terão que completar o passe. Espero ter ajudado aí. Boa sorte. Bora para o próximo item. O último item que a gente tem aqui é essas asas brancas aqui, né? Da Nivea, né? Tem 7200 de estoque. Também é um item grátis aí para vocês. E você pega aqui nesse mapa. Beleza, quando você entrar aqui no mapa, você vai falar aqui com esse NPC aqui, né? O Zé Gotinha. Então, ele vai falar aqui com você. Legal. E aí, ele fala aqui, né? Para você pegar a asa aqui, né? Você vai ter que ir até o topo e encontrar o GC especial. Então, basicamente aí, rapaziada, né? Você vai ter que chegar até o obstáculo, o quarto stage aqui no OB, né? Então, a gente vai vir para cá, ó. Tá? Eu já vou avisando que esse OB aqui é um horrível. Tá? Ele é muito chato de fazer. Tá? Então, você vai ter que chegar no quarto stage, né? E aí, chegar até o topo e lá no topo vai estar lá o negócio para pegar essas asas aí. Tá? Então, isso aqui é o mais chato de todos, na minha opinião. Isso aqui é muito chato. Muito chato mesmo. Então, eu não gostei desse OB aqui. É muito difícil. Então, basicamente, você vai ter que chegar até o quarto stage, chegar ao topo dele lá e completar para você conseguir pegar esse item. Beleza? Então, boa sorte aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, fui e até a próxima. Tchau.